Meu povo e olha só pessoal, tô aqui de frente de novo, o Pingo de Gente, o reino infantil, ó Tem um Raimundo Monteiro logo ali atrás E hoje eu vim falar das obras aqui das escolas da cidade de Pedreiras, viu Leandro? Olha só meu amigo, tá com mais de mês, ok? As obras começaram e nunca terminaram, demorou um tempão pra começar E agora nosso equipe se encontra aqui pra saber quando vai terminar a reforma nessas escolas Hoje Leandro, nosso equipe veio aqui, ó E vamos ver como tá por dentro das escolas aqui, ó, né? Do Pingo de Gente, do Raimundo Monteiro, do reino infantil Bora saber se realmente tava ficando boa essa obra E quando vai terminar essa obra, viu? Nossa missão já é descobrir isso aí Então vamos lá, vamos entrar comigo, bora ver como é que tá as escolas Leandro Zebra, meu amigo, rapaz, eu entrei aqui na escola Qual o nome dessa escola aqui? Aqui é o Pingo de Gente No Pingo de Gente, viu Leandro Zebra? Entrei aqui no Pingo de Gente, rapaz, eu estudei aqui no meu jardim de infância, viu? Na pré-escola, e rapaz, muito diferente, viu? Um sonho, pra quem já estudou aqui, ó, sabe como é que era Um sonho realizado, viu? Olha, mostra aqui pra vocês como é que tá aqui, ó Aí salas todas forradas, viu? Tá até eco, ó Um bocado de lâmpada no teto Eu nunca vi tanta lâmpada no teto que eu tô vendo aqui, ó Ali atrás, ó, a gente já pode ver uma pia Né, rapaz, muito banheiro, ó Muita sala, todo no teto, todo emmaçado, toda lá de volta, tudo muito branco Vai ficar uma cor muito linda aqui, viu, Leandro Zebra? Leandro Zebra Eu lembro que no meu tempo aqui era só em sardinha velha Apareceu uma prisão Tinha um pé de pau lá fora que cortaram ainda Que, ô, prefeitura, pra gostar de cortar pau Essa daqui, viu? Cortaram lá, mas ficou muito bonita a fachada, viu? Eu lembro que a gente corria isso aqui tudo aqui Caía, chorava, eita, que era menino demais, rapaz Mas agora, ó, tá tudo muito bonito aqui O colégio de Pinto e Gente Esse que é uma das escolas que a profissional de Pedreiras Está reformando no momento, viu, Leandro Zebra? Eu lembro que, ó, entrou aqui com exclusividade Pra mostrar pra vocês Como tá as reformas das escolas da cidade de Pedreiras, viu? Amanhã tem inauguração do Palácio Municipal Mas, por enquanto, ó Aqui não foi inaugurado Os pedreiros ali me falaram que cerca de 10 a 15 dias Já vai estar pronto pra inaugurar Esse colégio aqui, né? Bora ver quanto tempo ainda vai levar Pra inaugurar as escolas E aqui perto, ó Olha só como tá, ó Muito claro, muito bonito Não é eu não É o povo que quer ver É o povo que quer saber, rapaz Ó, e é dessa forma aqui Mostrando e gostando Do que eu vi aqui hoje, viu? Gostei muito de ter visto essa obra aqui, ó É que a gente encerra a nossa reportagem de hoje Para o programa Acontece Pinharinho Esse é o reportagem do povo da cidade de Pedreiras Para o programa Acontece Pinharinho É com você nos tu olhando Eu não vou ver o programa Acontece Pinharinho Eu não vou ver o programa Acontece Pinharinho